Bom, bom dia então, né, para todo mundo aí, a gente já estamos aqui no nosso segundo encontro, acredito que quem não participou da outra aula ao vivo depois já assistiu, né, então eu não vou me reapresentar para não ser repetitiva. A ideia de hoje, né, como vocês já tiveram aí mais cedo, é justamente a gente fazer uma revisão do material que a gente já estudou na outra aula e que vocês têm estudado aí, né, em casa, enfim. Então, vamos lá. As obras que a gente vai fazer essa revisão aí, né, focando em perguntas daquele estilo que são as perguntas que vocês vão ter também lá no momento da prova. Então, complexidade de relações da educação infantil, o cuidado com bebês e crianças pequenas na creche, currículo de educação e cuidados baseado em relações qualificadas, olhares em diálogo na educação infantil, aproximações com abordagem de Emi Picler, né. Então, que nem eu falei na nossa aula passada, esses três livros, apesar de, né, ser bastante material, geral, né, são três obras, são obras, enfim, né, que a gente, é de um fácil entendimento, mas também tem bastante conceito, mas de modo geral, as três obras, elas se conversam, né, então a última obra, ela traz o nome da Emi Picler mais evidenciado aqui, mas a segunda obra, ela também vai falar bastante sobre a teoria dessa pediatra, né, enfim. E a primeira obra, ela está bastante focada na questão da Dolores Malaguzzi, né, que está ligado com o projeto de educação que existe em Rádio Emília, na Itália, que são teorias que se conversam muito, né, se complementam, não, a gente não está falando de um material contraditório, então fica mais fácil, né, porque a gente entende que todos eles trabalham ali, conversam na mesma linguagem, então fica mais fácil da gente se apropriar desses conceitos. Então, capítulos 4 e 5 dessa primeira obra, eu trouxe aqui para a gente relembrar, né, justamente a poesia que tem lá, né, no livro também, é Dolores Malaguzzi, ao contrário, as têm, existem. Eu não vou ler para vocês aqui, porque vocês também já receberam esse material antecipadamente, então a gente já falou sobre esse poema antes, então só para a gente relembrar mesmo, é, que poema é esse. E aí, com base nesse poema, eu formulei aqui a questão de número 1. O poema de Dolores Malaguzzi aborda a multiplicidade de expressões e experiências das crianças, bem como as limitações impostas pela estrutura educacional. A partir da reflexão sobre o poema, identifique a alternativa que corresponde à visão do autor sobre a educação. Então, a alternativa A, a educação deve focar no ensino das habilidades cognitivas, deixando de lado as múltiplas linguagens da expressão infantil. Letra B, a escola e a cultura devem incentivar a criança a desenvolver uma única forma de linguagem para simplificar o processo educativo. Letra C, é fundamental que a educação reconheça e valorize as múltiplas linguagens das crianças, promovendo o ambiente onde possam expressar suas 100 maneiras de entender o mundo. Letra D, o papel da educação é direcionar a criança para a realidade prática, desencorajando a fantasia e a imaginação como formas válidas de aprendizado. E letra E, as capacidades e linguagens das crianças são melhor expressas e desenvolvidas em ambientes estruturados e disciplinados, conforme tradicionalmente oferecido pelo sistema educacional. Ju, eu sei que você não vê a gente aqui no chat, mas olha o pessoal indo de C, tá? Gabriel, Lucimar, Aline, Priscila, Cíntia, Daniele, Érica, todo mundo indo de C de casa. Ótimo. É isso mesmo, né? Então, ele vai falar aí sobre a valorização das múltiplas linguagens, né? E de como a gente promove um ambiente para que as crianças possam, né? Se expressar dessa maneira, né? Então, aquilo que a gente falou na aula, né? Que a gente teve passada. Como que eu faço para não emudecer essas linguagens, né? Que a criança, ela vai se expressar, principalmente quando a gente está pensando na criança pequena, né? E nos bebês, através dos movimentos também, né? Através do olhar, através dos gestos, né? Então, como que a gente faz? Então, veja que tudo isso vai conversando, né? Com a abordagem também da Amy Pickler, né? Que é, se eu amarro a criança, quer dizer, deixo ela toda enroladinha ali num pano, se eu deixo ela só num berço o tempo todo, se eu não ponho ela no chão. Então, eu não estou permitindo justamente essas múltiplas expressões, que essas linguagens apareçam, se desenvolvam, enfim. É mais ou menos nesse sentido que os conceitos aí dos três livros, eles vão caminhar. Questão número dois. Aqui a gente vai abordar olhando para a questão da sociologia da infância, né? Então, ó, de acordo com a perspectiva contemporânea da sociologia da infância, As crianças são vistas como agentes ativos em sua interação com a cultura. Considerando essa abordagem, assinale a alternativa que melhor descreve o papel das crianças na sociedade. Então, letra A. As crianças absorvem passivamente a cultura adulta sem contribuir para sua criação ou modificação. Letra B. As crianças são influenciadas pela cultura adulta, mas não têm capacidade de influenciar essa cultura em retorno. Letra C. As crianças são exclusivamente influenciadas por seus pares sem qualquer interação significativa com a cultura dos adultos. Letra D. O papel das crianças na sociedade é limitado ao aprendizado e à imitação do comportamento e normas estabelecidas pelos adultos. E letra E. As crianças são consideradas agentes ativos que não apenas absorvem elementos da cultura adulta, mas também os adaptam e criam práticas sociais distintas. Ju, pessoal, se manifestando já por aqui. Priscila, Carol, Denise, Gabriel, todo mundo indo de E. Ana, Rúbia, Thaís, Valmíria, todo mundo indo de E. Perfeito. É isso mesmo, né? Letra E. Então, as crianças, relembrando aí um pouquinho essa questão da cultura da infância, né? Na perspectiva da sociologia contemporânea, as crianças, elas vão fazer a adaptação desse mundo que elas participam, que é o mundo do adulto, e vão fazer essas adaptações para o mundo da criança, né? Se expressando e aprendendo sobre isso, principalmente através da brincadeira, que é o fazer de excelência da criança, né? Então, elas vão ressignificar, vão adaptar tudo isso através dessa troca entre os próprios padres. Tá bom? Perfeito, pessoal. Então, questão número três. Com base nos princípios de práticas respeitosas e atenciosas, relações profundas e respeitosas e a pedagogia da escuta, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Um, a abordagem educacional deve ser centrada em práticas que respeitem a perspectiva da criança, promovendo um diálogo em que o adulto se coloque à altura dos olhos da criança, evitando julgamentos precipitados e valorizando a sua autonomia. Dois, as relações construídas com as crianças devem reconhecer suas individualidades, o que implica em uma escuta ativa e em oferecer um ambiente que seja, ao mesmo tempo, seguro e acolhedor, permitindo que as crianças se sintam compreendidas e respeitadas. Três, a pedagogia da escuta sugere uma proposta passiva dos educadores, na qual a expressão da criança é sempre priorizada em detrimento da orientação e da estrutura educacional. E aí as alternativas A, apenas 1 e 2 estão corretas, B, apenas 1 e 3 estão corretas, C, apenas 2 e 3 estão corretas, D, 1, 2 e 3 estão corretas, ou E, apenas 1 está correta. Lucimar E, Álvaro E, Priscila A, Daniela A, Sheila A, Fabiane A, Dalila A, Denis A. Então, o pessoal indo todo de A aqui. Juliana, Apolinário, Érica, Natália, Lorival, todo mundo de A. Joia, isso mesmo, né? Então, ali a afirmação número 1, né? A abordagem deve ser centrada em práticas que respeitem a perspectiva da criança, promovendo um diálogo no qual o adulto se coloque, né? A altura dos olhos da criança. Essa é uma questão bastante abordada no livro, né? Da importância do adulto sempre se comunicar com essa criança, né? Quando a gente está falando das crianças maiores, a gente abaixa. Quando a gente está falando dos bebês, também essa necessidade do olho no olho de se comunicar. Como a gente falou na aula passada, né? Em momentos que a gente está sozinho ali com a criança, que a gente consegue dar uma atenção mais focada. Como o momento da alimentação, que você está alimentando o bebê. O momento das trocas, né? De fralda. Então, esses momentos são momentos que a gente consegue aproveitar para fazer essa troca mais de perto, de maneira mais individualizada. E justamente sempre valorizando a autonomia desses bebês e dessas crianças pequenas, né? E o número dois, as relações construídas com crianças devem reconhecer as suas individualidades. Então, justamente nesses momentos de troca, de alimentação, a gente consegue olhar para essas questões da individualidade. Quando a gente está com um grupo fazendo uma atividade dirigida, ou um brincar mais livre, às vezes fica um pouco mais difícil. Mas nesses momentos, a gente vai conseguindo ter esse olhar mais focado no sujeito, né? Então, na hora da alimentação, a gente começa a olhar e perceber, né? Tem uma criança que gosta mais de uma determinada fruta. Tem uma criança que prefere comer o alimento de um corte diferente daquela outra criança. Tem criança que já quer usar as mãos para se alimentar. Tem crianças que já quer pegar o talher, né? Então, todo esse olhar individualizado é muito importante. E aí, até é bom a gente lembrar da questão do cuidado ligado com educar, né? A gente não consegue separar isso quando a gente está falando de educação infantil, né? Então, o cuidar, ele está sempre ligado com educar, né? Então, primeiro eu tenho que garantir que aquela criança esteja limpa, seca, alimentada, né? Se sentindo bem, confortável, para depois eu conseguir trabalhar as questões educacionais, né? Porque, na verdade, as duas coisas, elas sempre vão ali caminhar junto. Ah, até a gente que é adulto. Se a gente não está bem, se a gente está com algum problema, se a gente está com alguma questão, é muito mais difícil a gente se focar em alguma coisa para aprender, né? Então, com as crianças, a mesma coisa. Então, um pouco nesse sentido. Esse olhar individualizado, esse ambiente seguro, né? Mas, ao mesmo tempo, que também permita que a criança se desenvolva. Ele é seguro, mas ele não é restritivo, né? Ele é seguro, mas ele tem desafios dentro de uma segurança. E aqui é justamente o... Eu trouxe o trechinho para a gente relembrar lá do livro, ó. O que ele fala, né? Justamente o autor vai trazer, né? Práticas respeitosas e atenciosas, como conversar com as crianças à altura dos olhos, evitando julgamentos e promovendo autonomia e liberdade. São falas realmente do livro ali, né? Relações profundas e respeitosas, né? Então, ó, a importância de criar relações profundas e respeitosas. Respeitando a individualidade, promovendo a escuta e oferecendo esse ambiente seguro e acolhedor. E aí também a questão que é a pedagogia da escuta, né? Porque também para eu reconhecer, para eu saber quais são as individualidades, as necessidades, preciso escutar essas crianças, né? E escutar, observar, né? Escutar o choro, se está chorando, se é fome, se é cansaço, o que essa criança está tentando me dizer, né? Como é que eu vou atender isso, né? E aí é justamente essa questão, permitir que elas se expressem, né? Que também retoma aquela questão do poema Dolores Malaguzzi, né? Eu vou deixar essa criança se expressar. E muitas vezes, dependendo da idade, se expressar é o choro. Ah, quer dizer que eu não vou atender o choro? Não, eu vou atender, né? Ó, o que será que está acontecendo? Será que está com a fada suja? Será que está se sentindo mal? Está doentinha? Tomou vacina essa semana? Será que está com saudade da família? Será que ela está no colo e, na verdade, ela queria estar no chão, né? Então, tudo isso é um olhar muito atento que a gente precisa ter, porque, senão, a gente não consegue, de fato, escutar o que elas estão nos dizendo, né? O Ju, a Águida e a Eliane estão perguntando por que a 3 está errada. Ah, tá. Vamos voltar lá. Ó, a pedagogia da escuta, acho que não está... Para vocês, está aparecendo a questão 3 na tela? Sim, né? Está sim, Ju. Sim. A pedagogia da escuta sugere uma postura passiva dos educadores, na qual a expressão da criança é sempre priorizada em detrimento da orientação e da estrutura educacional. Então, assim, quando a gente coloca aqui em detrimento da orientação e da estrutura educacional, a gente tem que lembrar que a gente tem todos os documentos de orientação, né? Então, a gente tem... Que também são materiais que vocês, com certeza, estão olhando. A gente tem orientações, por exemplo, no caso dos bebês, voltada para a parte de alimentação, né? Então, até um ano de vida, a gente não deve ofertar sal, a gente não pode ofertar mel. Até os dois anos, a gente não pode ofertar açúcar. Tem toda uma questão dos cortes, dos tamanhos, para a gente evitar engasgo, né? A questão do aleitamento materno. Então, tudo isso são orientações que a gente recebe a nível de prefeitura mesmo. E a gente tem a estrutura educacional, né? Então, dentro da prefeitura, a gente tem a forma como a coisa funciona. Então, isso é uma base que a gente não pode perder de vista, né? Então, a gente não pode, em detrimento dessa base que a gente tem, que é uma base de legislação, de cunho legal, é, ah, vamos esquecer isso e fazer de uma outra maneira. Não, é importante a gente sempre se respaldar nessas orientações. Justamente porque essas orientações, elas vão trazer segurança para a nossa prática, né? Até pensando nessa questão. Por exemplo, se você alimenta um bebê no bebê conforto, você está fugindo da orientação. E aí, é muito perigoso, porque o risco dessa criança engasgar é muito maior. Ah, mas ele só quer comer no bebê conforto. Tem coisas que eu não posso fazer, porque é perigo, eu vou estar enfrentando risco para aquela criança. Ah, mas ele só quer ficar no colo. Se eu não coloco ele no chão, ele não vai aprender a rolar, ele não vai latinhar, ele não vai andar, né? Então, a gente não pode perder de vista que eles são bebês e crianças, e que em alguns momentos a gente vai ter que interferir, fazer coisas que não necessariamente é exatamente aquilo que eles gostariam, né? Eu falo muito isso aqui em casa, meu filho acabou de fazer um ano, então, por exemplo, ele não gosta de tomar o ferro, e eu tenho que dar o ferro todos os dias. Então, eu falo para ele, filho, algumas coisas são inegociáveis, né? Então, é um pouco nesse sentido. Você tem que tomar a vitamina, se você não tomar a vitamina, você vai ficar doente, você vai ter que ir para o hospital, então, tem coisas que a gente não pode fugir. Então, seria nesse sentido, né? A orientação e a estrutura educacional é algo que a gente sempre tem que estar em vista, né? O currículo, os documentos, enfim, a gente não pode perder isso de vista. Não sei se ficou claro esse... Acredito que sim, a Eliane chegou, então, à conclusão que tem que priorizar a criança sem deixar de seguir as orientações e estrutura educacional. Exato, exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Se a gente não está ferindo, né? Essa questão das orientações, da estrutura educacional, ótimo. Só se atentar a essa questão, que vai estar ligado justamente com a parte de segurança e bem-estar da criança, né? A legislação, ela existe também justamente para garantir isso. A Lídia, a Lídia pergunta sobre a postura passiva dos educadores, ela quer entender um pouco melhor. Tá, vamos lá. Ó, é uma postura passiva. Porque, assim, isso é uma outra questão também, né? A gente, enquanto educador, até na aula passada, a gente falou um pouco sobre isso, sobre a concepção de criança que a gente tem. Então, o Paulo Freire vai falar muito sobre isso, que não existe... que toda ação é política, né? Ai, ah, mas eu não gosto de política. Isso é uma ação política, né? Então, tudo que a gente faz ou que a gente não faz, tem uma implicação. Então, essa ideia de postura passiva, seria um educador que ele não tem intencionalidade no que ele está fazendo. E a gente não pode ter essa postura, né? Porque a gente tem que... tudo que a gente faz, a gente tem uma intenção. Então, se eu levo uma garrafa para as crianças brincarem de colocar rolhas dentro, por que eu fiz aquilo? Ah, porque eu acho que é importante, naquela fase, as crianças trabalharem em movimento de pinça, elas vão pegar, elas vão pôr dentro da garrafa, elas vão observar que a gravidade faz com que a rolha desça. Então, tudo que a gente vai fazer enquanto professor, né, na sala de aula, tem que ter uma intencionalidade pedagógica que vai estar ligada com a concepção de criança que a gente tem, que a gente conversou, né? Se eu acho que as crianças são crianças que só estão ali para seguir o que eu falo, eu vou ofertar uma coisa. Que nem na alimentação. Eu posso deixar que a criança aprenda a se alimentar sozinha, que ela vai ganhando todas essas habilidades. Ou, às vezes, a gente vê crianças de 2, 3 anos que ainda é alimentada na boca e que talvez, se tivesse tido a oportunidade, já poderia comer sozinha, né? Então, tem a ver com essa concepção de infância que eu tenho. Mas tudo que a gente faz tem uma intenção, né? Se eu deixo a criança manipular os talheres sozinha, a minha intenção é qual? É de que aquela criança aprenda, né, a se alimentar sozinha. Que ela desenvolva a motricidade dela, que ela sinta comida, paladar, né? Então, tudo que eu faço, entende-se que a gente tem que ter uma postura ativa, não passiva, né? Ativa por quê? Porque eu planejo, porque eu vou, porque eu estou fazendo. Sempre o verbo está na ação, né? Passiva, é aquele professor, ah, eu estou aqui, mas não sei se eu queria muito, tá? Ah, mas por que você deu esse brinquedo para as crianças? Ah, eu não sei, estava guardado ali, aí eu peguei, dei para passar o tempo, né? Então, isso é uma postura passiva. Uma pessoa que não sabe por que está ali, o que está fazendo, não tem intencionalidade, não tem intenção, né? E é tudo que a gente não quer, assim, né? De um professor, tá? Então, seria nesse sentido. Águida, Eliane e Lídia agradeceram, compreenderam melhor. Imagina, gente, qualquer dúvida, é isso mesmo. Parem e perguntem. Não vamos embora sem dúvidas, tá bom? Aliás, não vamos embora com dúvidas. Por favor, estamos aqui para isso. Então, é isso. Próximo livro aqui, né? O Cuidado com Bebês e Crianças Pequenas na Creche. Capítulos 2, 3, 7, 10 e 11. Então, pensando aí nesse livro, questão número 4. Aqui eu trouxe um pedacinho de uma cena que tem um livro. Esse livro, ele é bem legal porque ele trabalha com bastante cenas. Então, ele vai trazendo esses exemplos práticos, assim, né? De uma situação, de uma educadora com a criança, ou de uma criança com outra criança, ou de uma criança com a família. Ele vai sempre trazendo essas cenas que são bem legais para a gente conseguir visualizar melhor, né? Determinados conceitos. Então, aqui eu tirei um pedacinho lá da cena, e aí, ó, durante uma atividade no pátio, Jasmine cai em seu triciclo. A professora, ao se aproximar, opta por uma abordagem de apoio que evita a intervenção física imediata, e incentiva a autonomia da criança. Com base nos princípios educacionais evidenciados nessa situação, avalia as afirmativas a seguir, e assinale a alternativa correta. Então, número 1. A professora promove a independência de Jasmine ao permitir que ela tente se levantar por conta própria, apesar de estar pronta para ajudar, se necessário. 2. Ao validar a experiência de Jasmine verbalmente, a cuidadora ajuda a criança a reconhecer e processar suas emoções após a queda. 3. Deveria ter sido realizada uma intervenção direta da professora, levantando Jasmine imediatamente após a queda, como demonstração de um compromisso com a segurança física e o bem-estar da criança. Aí, letra A, apenas 2 e 3 estão corretas. Letra B, apenas 1 e 2 estão corretas. Letra C, apenas 1 está correta. Letra D, 1, 2 e 3 estão corretas. E letra E, apenas a 3 está correta. O pessoal indo de B, hein? Vamos lá. Cíntia, Ana, Rúbia, Dalila, Eliane, Sheila, Aline, Juliana, Lucimar, Edson, Rosângela. Todo mundo indo de B. Só a Juliana foi de C aqui. Tá. Vamos lá, então. Seria justamente a letra B, né? Porque aqui, a primeira afirmação, né? A professora promove a independência de Jasmine ao permitir que ela tente se levantar por conta própria, apesar de estar pronta para ajudar, se necessário. Então, ela não intervém, né? Naquele momento, porque ela percebe que a criança está bem, não tem uma necessidade de uma intervenção dela ali, né? A não ser de estar próxima, enfim, caso seja necessário. E aí, número dois, né? Ao validar a experiência de Jasmine verbalmente, a cuidadora ajuda a criança a reconhecer e processar suas emoções após a queda, né? Então, ela incentiva justamente a menina a se levantar sozinha, né? E lá no momento do relato completo, ela pergunta, né? Se a menina está bem, se está tudo bem. Então, a menina vai refletindo também acerca disso, né? Será que está tudo bem? Eu estou me sentindo bem? E até no final da cena, ela termina que levanta, vai andar, vai brincar, né? Então, um pouco nesse sentido. E a número três não estaria correta, porque não teve necessidade de uma intervenção direta da professora, né? Já de pegar, levantar a menina, não houve essa necessidade, né? Então, a criança, ela não estava sangrando, não teve nenhum corte profundo, né? Então, a professora olhou e percebeu que estava tudo bem, que dava para ela levantar e não precisaria dessa intervenção tão direta. Aqui é a cena completa, né? Que aí ela continua conversando com a menina, né? Por fim, a cuidadora diz, você fez tudo sozinha. Já se vinha e dá um sorriso e volta para andar de bicicleta. Um sorriso que fica cada vez mais largo à medida que ela vai se afastando com o triciclo, né? Então, ela consegue levantar sozinha, ela consegue expressar que está tudo bem e consegue retomar aí o caminho dela. Continua brincando, né? Enfim, tudo resolvido. Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida aí, André? Não estou vendo dúvidas, aqui pelo menos no chat. Gente, tem alguma dúvida? Acho que não, então podemos seguir. Vamos lá. Questão número 5. Considera os conceitos de educação infantil que enfatizam a importância de práticas educativas intencionais, né? Como a gente falou, de não ter uma atitude passiva, e sim, intencional. Que vão além da estimulação sensorial e supervisão para a segurança. E que integram cuidado e aprendizado. Assinale a alternativa que melhor represente esses princípios. Então, letra A. A educação infantil deve concentrar-se exclusivamente em atividades que estimulem os sentidos das crianças, garantindo o seu desenvolvimento cognitivo. B. Educadores infantis devem limitar seu papel à supervisão das crianças para garantir sua segurança física, sem se envolver em seu desenvolvimento holístico. C. Atividades estruturadas e programadas são suficientes para atender as necessidades de desenvolvimento de bebês e crianças pequenas. D. Educadores qualificados devem entender como os cuidados diários e a educação se complementam, criando um ambiente de aprendizado que respeite o ritmo e os interesses individuais das crianças. E. O desenvolvimento infantil é melhor promovido por meio de um currículo pré-escolar rígido, com foco em atividades específicas, conduzidas em horários determinados. Né, o pessoal foi rápido. A Priscila, Marcela, Rosângela, Rúbia, Ana Carolina, Aline, Dalila, Cíntia, Sheila, Valmiria, todo mundo indo de D de dado. Jóia. É isso mesmo, né? Então, é importante entender, né? Ó, educadores qualificados devem entender como os cuidados diários, que é aquilo que a gente falou, né? A parte de cuidar, né? De prover alimentação, as trocas das fraldas, né? Essa parte de bem-estar. E a educação se complementam, né? Elas andam juntas. Criando um ambiente de aprendizado que respeite o ritmo e os interesses individuais das crianças. De novo, aqui, olhando pra essa questão dos interesses individuais. A gente trabalha pra um grupo, mas a gente também precisa enxergar esses sujeitos dentro das suas individualidades, né? Então, por exemplo, na letra A, traz uma perspectiva de que deve concentrar-se exclusivamente em atividades que estimulem o sentido das crianças. Olhando só pra questão, garantindo seu desenvolvimento cognitivo, né? Mas aí eu não tô olhando pra questão, por exemplo, do cuidado, né? Exclusivamente, não. Também precisamos olhar pra essa questão do cuidado, né? A letra B, ela vai focar só na supervisão da criança garantindo a segurança física. Sem, né, se envolver em seu desenvolvimento holístico. Que seria no seu desenvolvimento como um todo. No desenvolvimento global, né? Então, tudo bem, a gente vai olhar pra questão da segurança, que tá ligado com o cuidado, né? Pra questão da alimentação, das necessidades. Mas a gente também precisa olhar pra questão da cognição, pra questão das emoções, pra olhar pro sujeito comum todo, né? A letra C, ele vai falar ali, né? Atividades estruturadas e programadas são suficientes pra atender as necessidades de desenvolvimento de bebês e crianças pequenas. Então, também não tá olhando muito pra essa questão do cuidado, né? E a letra C vai trazer uma perspectiva de um currículo rígido, né? Com atividades quase que transformando a educação infantil num... Essa questão da pré-escola mesmo, né? Numa coisa rígida, assim, né? Que cada vez mais, gente, isso vem sendo desconstruído, assim. Então, hoje na rede tem-se a intenção, algumas escolas já começaram, outras estão mais à frente, outras menos, mas uma das questões que tem se falado muito é de retirar, por exemplo, as mesas e as cadeiras das salas de aula das crianças do seio, né? Porque tem as mesinhas e as cadeirinhas que lembra muito essa questão, né? Da escola dos maiores, né? Que é a coisa do sentar, de ficar sentado, de estar ali na mesa. E a intenção é que realmente a gente vá construindo ambientes mais ricos, né? Porque as mesas, elas... E as cadeiras, elas ocupam muito espaço, então fica meio ruim das crianças circularem. E também acaba quietando muito esse corpo, né? Querendo que esse corpo fique muito sentado, que não é o ideal para a idade deles. Eles estão no momento de desenvolver e explorar, né? Então, pensando nessa questão da letra E, vai contra tudo que tem se pensado na rede mesmo, tá? E contra a abordagem da Picler, ou mesmo da abordagem do Lóris Malaguzzi, né? Que está sempre ligado com o movimento mais livre mesmo, né? Para a criança explorar tudo isso. Lá no livro, justamente, tem uma parte que eles pontuam bem assim, né? O que não é a educação de bebês? E aí, com base nisso, que eu formulei aquela questão. Então, eles vão falar justamente de tudo que a gente já falou aqui, né? Estimular crianças ou fazer coisas com bebês a fim de despertar seus sentidos não é o foco da abordagem deste livro e no que diz respeito à educação de bebês e crianças. Tomar conta ou apenas vigiar, né? Então, a gente só vai olhar... Vamos ficar olhando aqui. Se ninguém cair, tá tudo bem. Se ninguém machucar, tá tudo bem. É claro que é importante a gente cuidar da segurança física das crianças, mas isso é um dos aspectos, né? Então, a gente tem que olhar para todo o desenvolvimento de cognição, da motricidade, de sociabilização, emoção, hein? Tudo isso tem que ser pensado. E aqui, a número três, é justamente essa questão, né? De ter um modelo pré-escolar, né? Essa educação rígida que entende que a criança tem que ficar sentada, tem que ficar quieta, tem que controlar os movimentos, né? Quanto mais quieta, melhor. Se não falar, melhor ainda, né? Então, vai contra tudo isso que a gente tem aprendido aí na sociologia da infância, da importância da criança. Se expressar com múltiplas linguagens da criança, se mexer, né? Se descobrir através do movimento, entender os seus limites, aprender sobre os limites do outro também, né? Então, ela só vai aprender que o colega não quer aquilo quando ela vai lá, né? Ah, eu peguei o brinquedo do meu colega. Ó, o colega não gostou, não é assim, né? Então, nessa interação, eles estão lá justamente para aprender, né? Questão número seis. A abordagem Picler enfatiza a importância do desenvolvimento natural dos movimentos dos bebês, sugerindo que eles sejam apoiados de costas nos primeiros meses de vida. Qual das seguintes afirmações melhor justifica essa prática de acordo com os princípios mencionados? Letra A. Colocar o bebê de barriga para baixo desde cedo é essencial para o fortalecimento dos músculos, do pescoço e do vento. B. Bebês apoiados de costas têm sua mobilidade restringida, o que pode retardar seu desenvolvimento motor. C. Bebês de costas podem se mover, chutar e enxergar mais o ambiente ao redor, o que favorece a exploração e o desenvolvimento natural do movimento. Desenvolvimento natural do movimento. Letra D. A prática de apoiar bebês de costas é prejudicial para o desenvolvimento da postura e deve ser evitada. E letra E. Bebês devem ser colocados de barriga para baixo o mais cedo possível para evitar o choro e reclamações durante o TAMTAR. A IC, C, 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 Rosângela, Aline, Rúbia, Denise, Priscila, Lucimar, Valmira, todo mundo indo de C de casa. Ótimo. Então, tá bom. É isso mesmo, né? Então, lá no livro eles trazem essa questão de como é importante deixar o bebê de costas, né? porque daí ele enxerga melhor, ele consegue chutar, nisso ele está fazendo todo um fortalecimento, né? Vendo o ambiente, como a gente falou na aula passada, ele vai fortalecer o pescoço dele, fazendo assim, né? Ele começa a levantar essas pernas e fortalecer o abdômen, porque não deixa de ser uma espécie de abdominal que eles fazem, né? Inclusive aquelas almofadas que muito também se usa, que são as almofadas de amamentação, que devem ser usadas só para amamentação, né? Estava vendo uma pessoa falar sobre isso esses dias. Porque na hora que você coloca o apoio aqui, né? O bebê fica mais alto e aí ele, por exemplo, não consegue erguer as perninhas com a mesma força que ele conseguiria. Você está dificultando o movimento desse bebê, né? Então, na teoria, na abordagem da Picler, é bebê no chão. Ah, mas e na cama? Não, não é na cama, né? Até porque na cama, no trocador, a gente tem risco altíssimo de queda. Um dos maiores números que a gente tem de criança internada em UTI é por causa de queda de trocador e de cama dos pais. Então, a criança é chão, é o lugar mais seguro e o melhor lugar para ela desenvolver toda essa parte de movimento, né? Então, você pode colocar um tatame, né? Porque desde muito novinha, às vezes com aquele receio de pôr no chão direto, geralmente, não sei se tem os tatames, mas é isso no máximo, né? Nem o colchonete, não. Também não é aconselhado, não é a mesma coisa. Porque a forma como o corpo vai se comportar é diferente. O domínio de movimento que a criança vai ter é diferente. Então, no máximo, aquele tatame de EVA mesmo, só para dar um conforto ali para o corpo não ficar totalmente no chão duro, né? Dar um conforto para a cabeça, que você ficar um pouco preocupada, né? Porque os bebês muito novinhos ainda tem a questão da moleira e tudo mais. Mas depois, ali também um pouco mais velhos, é chão mesmo, ainda mais nesse calor, enfim, eles adoram. E isso é bem difícil, assim, da gente colocar para as pessoas. Porque existe muito essa cultura, né? Que, enfim, lá no livro eles vão muito falar disso, né? Dos bebezinhos fachados, de ficar no colo. Às vezes está um calor, assim, imenso. E a família quer colocar meia, quer pôr luva, quer o máximo, né? Então, é importante a criança não usar luva, por exemplo, né? A não ser que esteja um frio, que a criança mora no Canadá, né? Porque no Brasil usar luva é praticamente impossível. Então, é importante a criança ter acesso às mãos, a criança pôr essa mão na boca. Tudo isso é importante para o desenvolvimento, né? Então, tem pesquisas que vão falar, a criança que põe a mão na boca. Isso vai facilitar no momento da introdução alimentar, isso vai facilitar no momento dela desenvolver a fala dela, né? Então, no fim, o nosso papel é muito mais de não atrapalhar do que de ajudar, né? Porque a criança, ela vai fazendo tudo isso, né? Por conta própria. E a gente acaba, às vezes, atrapalhando, né? Então, a gente acaba, deixa a criança no bebê conforto o dia inteiro, é super perigoso. Tanto porque não desenvolve musculatura, quanto para risco de sufocamento, né? É muito perigoso. O bebê conforto é uma coisa que só tem que ser usada no carro, no momento que está em trânsito, em deslocamento, porque aí sim ele precisa, para a gente estar protegendo na situação de trânsito. E é isso, né? Chão, deixar a criança ao mais livre e segura, obviamente, né? Sempre sob a nossa supervisão, né? Porque a criança está no chão, você vai sair por aí, não. Você vai estar sempre ali, né? De olho, enfim, claro. Mas a ideia é justamente essa, assim, da abordagem. Mas é difícil, porque a gente tem essa questão cultural de querer ficar com o bebezinho no colo o tempo todo, né? Que é gostoso mesmo e tudo mais, mas a gente tem que pensar no desenvolvimento deles, né? Eles precisam desse chão e, dali a pouco, eles mesmos pedem isso e não querem muito ficar no colo, porque é isso, eles precisam explorar o ambiente, né? A importância, então, engatinhar, vai fortalecendo aqui o pulso, que depois vai ser super importante para a parte de escrita ou para a parte de digitação ou para a parte de qualquer questão manual que a gente usa muito no nosso dia a dia. Então, toda essa curva, né? De aprendizagem que o chão proporciona, um chão seguro, é muito importante. Ô, Ju, a Suelen faz um comentário aqui, ela fala o seguinte, não sei onde trabalho, são proibidas as cadeirinhas de balanço. No começo estranhei, mas depois vi a mudança no desenvolvimento dos bebês no contato com o chão. É justamente isso mesmo, porque a cadeirinha de balanço, ela tem duas questões, né? Uma, que quando os bebês vão ficando maiores, tem bastante risco de queda. Essa questão da queda com bebês é terrível, assim, né? É muito preocupante, porque a moleirinha deles é aberta, é muito perigosa. Então, a cadeirinha tem esse risco da queda, porque ele está numa altura ali, né? E aí, de repente, ele começa a balançar, aquilo vira. E justamente essa questão do desenvolvimento motor, a gente vai justamente sentindo essa diferença. Legal esse relato, né? Porque aí você foi vendo que de fato é isso, né? Porque a criança não tem como aprender a se movimentar, a andar, sem fazer tudo isso. Até porque tem toda uma questão de desenvolvimento de musculatura, né? Então, se eu fico o tempo inteiro deitado, eu não desenvolvo musculatura, né? Pra eu poder andar, eu tenho que aguentar meu corpo, todo o meu peso, né? Tem que ter toda uma musculatura ali nas pernas, enfim. Então, é todo um processo de ganho de musculatura mesmo, né? E isso a gente só faz com exercício, no fim das contas é isso. Aqui é o trecho do livro, que tá falando justamente sobre essa questão do tummy time, que é bem polêmica, porque muitos pediatras ainda, né? Falam, faz o tummy time e tudo mais. Existem muitas vendas de produtos, né? As pessoas vendem cards pra estimular o tummy time, livros pra estimular o tummy time. Enfim. E aí, o que a gente vê lá no livro, ela vai falar justamente sobre isso, né? Que os bebês todos ficam de barriga pra cima e que nunca tiveram nenhum tipo de problema, porque justamente, como a cabeça do bebê, ela é muito molinha, nesses primeiros meses, ela vai moldando, né? Conforme, se o bebê ficar muito deitado só aqui, aqui afunda. Se ele só dorme assim, aqui afunda, afunda mesmo, né? Isso é um fato. Então, aqui eles ressaltam que os bebês lá não apresentam essa questão, né? De deformações da cabeça, enfim, né? Porque, no fim das contas, o que a gente tem que garantir é que essa criança, ela esteja se movimentando e o chão, ele é ótimo pra isso, né? Geralmente, as crianças que vão ter esses afundamentos e tudo mais, são crianças que ficam o dia inteiro no berço ou em bebê conforto ou em cadeirinha. Porque ela fica sempre na mesma posição, né? Então, ela tá sempre ou com a cabeça aqui na cadeirinha, ou tá sempre no berço e aí tem um vício postural de ficar de um lado só. E aí, isso é uma coisa que a gente observa também e que a gente vai fazer a intervenção, né? Se você tem um bebê muito pequeno, na... não sei, você vai observar. Se ele dorme sempre com a cabeça pra cá, na próxima soneca, se você vira a cabecinha, né? Então, a gente vai fazendo essas intervenções. E o chão também vai ajudando muito a evitar isso. Aqui é a foto, né? Mostrando essas fases todas. Então, começa ali, justamente, o bebê, né? Com a barriguinha pra cima. Porque ele ainda não... Na abordagem pica, ela fala assim, o movimento conquistado é ouro, né? Quando eu coloco essa criança de barriga pra baixo, eu coloco essa criança de barriga pra baixo. Ela não tem condição de rolar ainda. Ela não vira de barriga pra baixo. Então, isso não me vale de muito, né? Não é uma conquista. Agora, no momento que essa criança rolar e essa criança sim ficar de barriga pra baixo, isso é fantástico. Isso é muito legal. No momento que ela rolar, no momento que ela começar a ficar de quatro apoios, porque ela vai engatinhar. Ela vai começar a fazer prancha pra engatinhar, né? E isso tudo vai acontecendo. Lembrando, né? Ah, tem que respeitar o tempo da criança. Isso é uma coisa pra gente tomar muito cuidado. Porque, claro, cada criança vai ter... Ah, todo mundo vai andar com a mesma idade? Não. Mas a gente sempre tem que se atentar ao que a literatura diz que é esperado, tá? Então, isso a gente tem sempre que lembrar muito, gente. É bem importante a gente ter isso em mente até pros pais. Às vezes perguntam e a gente precisa ter isso muito, muito claro. Porque, não, uma criança que não anda até dois anos de idade não é o tempo da criança. Isso precisa ser passado com um pediatra, que precisa passar por um neuro. Então, isso a gente tem que ficar bem atento, assim. A criança tem, por exemplo, questão de andar até um ano e meio pra andar. Vai ter criança que vai andar com nove meses, vai ter criança que vai andar com ano e quatro, vai ter criança que vai andar com ano e meio. Passou disso, temos que olhar. Então, tem que sempre estar atento nessa questão da literatura pra essas diferentes fases. Vamos lá pra questão sete do último livro. Questão sete. O autor aborda no livro a importância da liberdade de movimentos para o desenvolvimento das crianças. Com base nesse conceito e em teorias do desenvolvimento humano, analise as afirmativas a seguir e assinale a opção correta. Um, a liberdade de movimento proporcionada por um espaço adequado e brinquedos estimulantes está diretamente relacionada ao desenvolvimento cognitivo da criança, pois favorece a exploração, a curiosidade e a aprendizagem autônoma. Dois, um ambiente restritivo e a falta de estímulo dos motores pode impactar negativamente o desenvolvimento emocional e social da criança, limitando suas habilidades de interação e expressão. Três, roupas confortáveis e um chão seguro são elementos secundários no desenvolvimento infantil, tendo pouco impacto na liberdade de movimento e na exploração do ambiente pela criança. Então, letra A, apenas um e dois, letra B, apenas dois e três, letra C, apenas um, letra D, todas estão corretas, ou letra E, apenas três. Daniel A, Cintia A, Thais A, Denise A, Ana, Aline, Edson, Dalila A, professora Carol foi de E, Sheila A, Valmira A, Juliana de B. Então, a maioria de A, mas tem um B e tem um E. Tá, é isso mesmo, a letra A, né? Por que que não a letra E? Porque uma das coisas que eles colocam lá no livro, e que, de fato, é importante, é essa questão das roupas confortáveis e um chão seguro, certo? Então, assim, isso tem impacto, né, no desenvolvimento da criança. Então, é importante, tá? É importante, sim. Então, aqui na letra número 1, no número 1, ele vai falar, né, a liberdade de movimento proporcionada para um espaço adequado. Então, você precisa ter um espaço adequado e ter essa liberdade, para ele ter essa liberdade de movimento. Na número 2, ele vai falar dessa questão, né, de como o ambiente restritivo e a falta de estímulo motor vai impactar negativamente, tá? E as roupas são elementos secundários no desenvolvimento infantil. Porque, assim, é importante a gente garantir as roupas e o chão seguro, tá? Na verdade, eu entendi por que que ela colocou apenas a 3, né? Que aqui, na verdade, são elementos secundários. Na verdade, seria não são elementos secundários, tá? Porque são elementos importantes, tá? Obrigada aí por ter... É importante isso, gente, ó. São elementos secundários. Não, na verdade, eles são importantes. A questão do chão seguro, ela é muito importante, né? Se a gente não tem esse chão seguro, a gente pode pôr a criança em risco, enfim, a criança fica restringida ali à questão da cadeirinha e tudo mais, né? Tendo pouco impacto, na liberdade, é isso. Então, aqui, na verdade, foi um erro de ditação. Faltou um não. Bem, não. Não são elementos secundários. Beleza? O Ju, a Bruna pergunta assim, ó. Essa me deixou em dúvida porque não devemos trabalhar na perspectiva do estímulo motor, mas do movimento livre, não é? Sim. A gente deve priorizar o movimento livre. A gente cria esse ambiente seguro, roupas confortáveis, com elementos que tragam o interesse, né? das crianças, uma bola que ela queira se aproximar, um outro objeto. E aí, a gente trabalha nessa perspectiva de garantir que ela tenha a possibilidade de se locomover ali dentro do interesse e da possibilidade de cada um. É isso mesmo? E a Carol fala que o termo brinquedos estimulantes intrigou. É porque, assim, isso é muito... Brinquedos estimulantes, né? Que é muito relativo, né? Para a criança, por exemplo, às vezes a gente compra um superbrinquedo e ela acha mais legal a caixa, né? Então, isso, a gente vai ter que observar em cada grupo, que é o olhar justamente para a individualidade. o que aquele grupo gosta mais, né? Então, tem grupos de criança que, ah, quando o professor faz bola de sabão, isso interessa. Tem grupo que não, né? Então, assim, essa questão de ser algo que interessa para o seu grupo, o grupo que você trabalha, né? Tudo bem? A senhora Carol entendeu, tudo certo. Então, tá bom. Aqui é falando sobre a importância da liberdade, dos movimentos que a gente colocou, né? Na outra aula. Questão 8. Segundo o Picler, o desenvolvimento da criança é um processo complexo com diversos aspectos interrelacionados e influenciados pelo ambiente. Com base nessa afirmação, qual das seguintes opções melhor descreve a perspectiva de Picler sobre o desenvolvimento infantil? Então, ó, o desenvolvimento motor da criança é independente de seu desenvolvimento cognitivo e motivacional. B, o ambiente em que a criança se desenvolve tem pouca ou nenhuma influência sobre seu crescimento. C, os aspectos do desenvolvimento infantil como motor cognitivo e motivacional são interdependentes e fortemente influenciados pelo meio ambiente. D, o desenvolvimento cognitivo da criança é o único aspecto que influencia seu crescimento motor e motivacional e as questões motivacionais estão irrelevantes no processo de desenvolvimento infantil. pessoal indo de C, Priscila, Gabriel, Rosângela, Thaís, Ana, Carol, Rúbia, Denise, Edson, Valmira, todos, agora sim, unanimidade, C de casa. Isso mesmo, letra C, né? Então, os aspectos de desenvolvimento infantil como motor cognitivo e motivacional são interdependentes e fortemente influenciados pelo ambiente que a criança está, né? E aí eu trouxe a tela que fala um pouquinho, né? Sobre essa questão que a gente tem, que a gente discutiu na outra aula, né? Então, tem aqui a citação da Picler também falando justamente sobre isso. Uma coisa vai influenciar a outra, né? e o ambiente também. Questão 9. Após a Constituição Federal de 1988, a educação infantil no Brasil começou a ser reconhecida como um direito da criança e um dever do Estado. Em 2002, em um movimento significativo, os 6, da cidade de São Paulo, partaram de uma instância de política pública de assistência social para a escala da educação. Assinale a alternativa correta no que se refere aos impactos dessa mudança. Então, letra A. A transição do 6 não alterou significativamente a formação de professores, mantendo-se o enfoque assistencialista. B. Com a transição, houve um declínio na qualidade do ensino no 6 devido à falta de estrutura na esfera da educação. C. A transferência do 6 para a educação resultou em uma expansão significativa na formação de professores, refletindo um compromisso com a melhoria da qualidade da educação infantil. D. Após a transição, os 6 passaram a focar exclusivamente no desenvolvimento cognitivo e as crianças negligenciando outras áreas do desenvolvimento. E. A mudança para a esfera da educação levou os 6 a se tornarem menos acessíveis às famílias de baixa renda. Eliane, Cíntia, Juliana, Aline, C. Rosângela, Gabriel, Cíntia, C. Fabiana, Juliana, Águida, Rosângela, unanimidade novo, todo mundo indo de C de casa. Ótimo, é isso mesmo. Então, lá no livro ele vai falar justamente dessa mudança, e aí que a gente sai de uma perspectiva aqui da cidade de São Paulo, de um olhar muito assistencialista e passa para uma esfera educacional. e aí o grande impacto disso é justamente a questão da formação dos professores. Tá bom, gente? É exatamente isso mesmo. Aqui é só reforçando essa questão que está lá no livro. E eram as nossas nove questões. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, enfim, quiserem discutir alguma coisa, estou à disposição. Ô, Ju, eu vou pedir para você tirar a sua apresentação. Pode. Gente, se tiverem alguma pergunta específica, vocês receberam as questões, todas as questões de hoje, vocês só não receberam o complemento, senão eu ia estragar a surpresa, vocês iam receber o gabarito também e as explicações. Então, eu só mandei as questões. Logo, logo, vocês vão ver lá no grupo também o material completo, todas as aulas, tanto da Patrícia quanto da Ju e também da Valquíria. Mas, nesse momento, eu vi que vocês já estão aí se manifestando no chat. se vocês tiverem qualquer pergunta sobre as questões que vocês já viram antes, que vocês já estudaram antes, algum termo, alguma coisa que vocês querem que ela retome, fique à vontade, pode fazer a pergunta diretamente para a Juliana. que vocês já viram antes. Obrigado.